Forró do Cupido, pra você se apaixonar Não me diga adeus, preciso ter você pertinho de mim Uh, amor, por favor, não vá Não me diga adeus, eu sei que é muito triste acabar assim Uh, amor, por favor, não vá Uh, amor, vai ser o meu fim Te amo tanto, tanto que nem sei Sem seu amor não vivei Perder você eu nunca imaginei Por isso não me diga adeus Vou gritar para o mundo que te ganhei De volta aos braços meus Forró do Cupido, pra você se apaixonar Te amo tanto, tanto que nem sei Sem seu amor não viverei Perder você eu nunca imaginei Por isso não me diga adeus Vou gritar para o mundo que te ganhei De volta aos braços meus Não me diga adeus, preciso de você pertinho de mim Uh, amor, por favor, não vá 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 Vai ser o meu fim Forró do Cupido, pra você se apaixonar Estou sozinho Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta incensada Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Carmos divididos Forró do Cupido Pra você se apaixonar Ei Deixa como está Vai ser mais uma história infinita E sabe até Vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas Se não lembrares mais Legal é começar Seguir o meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear Nossos caminhos Talvez descobrirás Sua história não foi só um minuto Sem futuro nenhum Sem futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Não pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Forró do Culpido Pra você se apaixonar A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic tac do relógio No tic tac do relógio Me aqueço com os seus lençóis Gostaria de saber onde você está Hoje é noite Você não vai acabar Sozinha Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me portei Até lhe conhecer E agora Você me stole Como deixá-lo sozinho 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 Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar por seus olhos Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você Hoje a noite Mas o segredo Ainda está comigo O meu amor O você é O mais O mais O mais O mais O mais Que o seu Amor R agora Eu sempre estive sozinha Eu nunca me portei Até lhe conhecer E agora Você me escale Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amar Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Forró do Cupido Pra você se apaixonar Agora eu sei que as minhas atitudes estão tirando mel das flores do nosso jardim Ainda bem Eu tive o dom de enxergar Antes de me perder Quando tentasse te encontrar Nós somos um e ninguém separe esse amor Nós somos um e também um prazer assim é o nosso amor Nós somos um e nós temos um taroto beijo no calor da cama Nós somos um e você Eu naveguei pelos sete mares pra te encontrar Ao te abraçar senti minha metade completar Me entreguei Me entreguei de corpo e alma sem medo de errar Vou repetir Vou repetir pra você porque seu coração já sabe Nós somos um e ninguém separe esse amor Nós somos um e você Nós somos um e muito além do prazer assim é o nosso amor Nós somos um e você Nós somos um e o nosso amor E o nosso amor E o nosso amor E o nosso amor 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 E até eternizar a gente vai ser assim é o nosso amor Nós somos um e ninguém separe esse amor Nós somos um e ninguém separe esse amor Nós somos um e muito além do prazer assim é o nosso amor Nós somos um até na hora do suco, eu e você Nós somos um feliz e um soldador eternamente Nós somos um em qualquer lugar, a todo instante Nós somos um, eu sei Nós somos um Forró do Cupido, pra você se apaixonar Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem, se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora Ou ela, ou eu Não, não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Já se acostumou Não, eu tenho tanto medo de perder Escolher uma ilha é perder Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois é o jeito que está Baby, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não se divido com ninguém É história de areia Amor Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo e sem você não sei ficar Tem jeito Tem jeito, não Eu te amo, mas a três não rola, não Forró do Cupido, pra você se apaixonar Não vou me acostumar Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois é o jeito que está Baby, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de areia Amor Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo e sem você não sei ficar Tem jeito, não Eu te amo, mas a três não rola, não E duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo e sem você não sei ficar Tem jeito, não Tem jeito, não Eu te amo, mas a três não rola, não Não rola, não Forró do cupido Pra você se apaixonar Eu me descobri perdida quando percebi que estava sem você Entre espaços e vazios Entre espaços e vazios vi a nossa história desaparecer No rádio tá tocando agora a nossa canção daquele seu CD E na minha cabeça um filme de tudo que a gente deveria ser Os ponteiros do relógio Os ponteiros do relógio a cada segundo tiram minha paz O pôr do sol pela janela mostra que pra mim você não volta mais Eu daria minha vida pra olhar teus olhos só mais uma vez Vou recomeçar de zero, refazendo tudo que a gente não tem Como a rua sai e não soube se vai Olho pro meu lado e não vejo você Como vou dormir se sou sozinho aqui Sem o teu calor pra me aquecer Olhando pelo quarto, posto em cada espaço Aquele abraço que não tenho mais Que falta você faz Forró do cupido Pra você se apaixonar Os ponteiros do relógio a cada segundo tiram minha paz O pôr do sol pela janela mostra que pra mim você não volta mais Eu daria minha vida pra olhar teus olhos só mais uma vez Vou recomeçar de zero, refazendo tudo que a gente não fez Como a rua sai e não soube se vai Olho pro meu lado e não vejo você Como vou dormir se sou sozinho aqui Sem o teu calor pra me aquecer Olhando pelo quarto, posto em cada espaço Aquele abraço que não tenho mais Que falta você faz Que falta você faz Que falta você faz Forró do cupido Pra você se apaixonar Você disse que nesse romance eu podia postar E agora você vai embora sem dizer adeus E me deixando esse apartamento Sofrendo de mais Apenas vivendo por viver Um minuto longe de você E agora o que é que eu vou fazer E agora o que é que eu vou fazer da minha vida Se eu cortar pela raiz Se eu cortar pela raiz essa paixão Eu fiz de tudo pra você Final da história Quem pagou o pago foi meu coração Não adianta Não adianta se esconder Fazer de conta que não tem As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar As letras e luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta Não adianta se esconder Fazer de conta que não tem As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar As letras e luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração E agora o que é que eu vou fazer da minha vida Se eu cortar pela raiz essa paixão Eu fiz de tudo pra você Final da história Quem pagou o pago foi meu coração Não adianta Não adianta se esconder Fazer de conta que não tem As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Eu tenho um mundo pra te dar As letras e luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não tem As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Eu tenho um mundo pra te dar Eu tenho um mundo pra te dar As letras e luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não tem Fazer de conta que não tem Fazer de conta que não tem As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Eu tenho um mundo pra te dar As letras e luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Eu te amo, dono do meu coração Forró do Copido Pra você se apaixonar No seu horizonte encontra paz E é um fogo que me queima E me faz vencer Teu calor me deixa tão voraz Não acendo o meu desejo O animal de te querer Ao tocar teu corpo quero mais E no êxtase me entrego As delícias do prazer E na cama um eclipse total Como é bom fazer amor só com você Viver o sol, meu infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade é de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Viver o amor dentro dos olhos meus Tanta vontade de te possuir Essa loucura força da paixão Amar você dentro do coração Forró do Copido Forró do Copido Você sabe muito bem Você sabe muito bem Que eu vou voltar Se há saudade De queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Em mim também Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como disfarçar Isso é escrito em meu olhar O paraíso é um favor Ombro, pétalas, neon Basta olhar o céu azul Basta olhar o céu azul E dizer em lábio Amor Quando eu te falo É seu meu coração É seu meu coração É pra valer Amor Dentro dos meus olhos Estrelas 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 Só pra você Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como disfarçar Isso é escrito em meu olhar O paraíso é um amor Ombro, pétalas, neon Ombro, pétalas, neon Ombro, pétalas, neon Ombro, pétalas, neon Eu te amo 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 Forró do cupido Pra você se apaixonar O relógio está passando Matando O homem mais apaixonado Por você Me diz aonde é o seu esconderijo E qual foi o motivo Pra desaparecer Segundo por segundo Vou morrendo aos poucos Aos brandos Nem parece que foi onde Que eu te conheci Uma balada foi bastante Pra sonhar Aquele beijo Feito bomba nuclear Fez um estrago Estourou dentro de mim Tente acordar Foi bom, valeu Mas, baby, não dá Hoje amanheceu Sinto muito Sinto muito Mas não posso Responder Ao teu amor Esse barco Não tem nada a ver Não sei se for Me deixe em paz Adeus, pai E vai Eu vejo o tempo correr E fico sem saber E fico sem saber Se ainda você vai Ficar comigo Ou não E o que que eu posso fazer Não quero mais você Foi passar o tempo Antes Nada mais Eu tô em outra Não me faça mais sofrer Forró do cupido Pra você se apaixonar Segundo por segundo Vou morrendo aos poucos Aos prantos Nem parece que foi ontem Que eu te conheci Uma balada Foi bastante Pra sonhar Aquele beijo Feito bomba nuclear Fez um estrago Estourou dentro de mim Tente acordar Foi bom, valeu Mas, baby, não dá Hoje amanheceu Sinto muito Mas não posso Responder Ao teu amor Esse papo Não tem nada a ver Não seja todo Me deixe em paz Adeus, bye, bye Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai Ficar comigo Ou não E o que que eu posso fazer Não quero mais você Não quero mais você Foi passatempo Um lance Nada mais Eu tô em outra Procurei entender Não diz mais nada Não me faça mais sofrer Eu vejo o tempo correr E fico sem saber E fico sem saber Se ainda você vai Ficar comigo E o que que eu posso fazer Não quero mais você Não vai ser Não vai ser Não vai ser Não vai ser Eu vou ndo De mim Só presa na alça de mira Esperando a flechada Disparar Eu pensei que andava No meu coração Mas você despertou Uma louca paixão E agora já fui Tó de graça Me abraço e nas cuvas Do meu corpo Se enrosca que nem caracol E faz dessa noite de amor A noite mais linda do mundo Só eu e você Na cama só vai dar os dois Improvisando a arte de amar Pegando fogo de dentro a mar Não posso negar Seu jeito de olhar me incendeia Porque na cama só vai dar os dois Loucura sendo seta e tal Fazendo aquela zoa total Na cama só vai dar os dois Improvisando a arte de amar Pegando fogo de dentro a mar Não posso negar Seu jeito de olhar me incendeia Porque na cama só vai dar os dois Loucura sendo seta e tal Fazendo aquela zoa total Na cama só vai dar os dois Incendeia, incendeia Que na cama só vai dar os dois Eu pensei que mandava no meu coração Mas você disputou uma louca paixão Agora já fui todo de graça Me abraço e nas curvas o meu corpo Sem honra que nem caracol E faz dessa noite de amor A noite mais linda do mundo Só eu e você Na cama só vai dar os dois Improvisando a arte de amar Até nós dois Pegando fogo de dentro a mar Não posso negar Seu jeito de olhar me incendeia Porque na cama só vai dar os dois Seu jeito de olhar me incendeia Porque na cama só vai dar os dois Fazendo aquela zoa total Seu jeito de olhar me incendeia Porque na cama só vai dar os dois Forró do cupido Pra você se apaixonar Certos dias O vento traz o teu cheiro Eu me levanto da cama assustada Lá pelas tantas da madrugada Com gosto amargo Com gosto amargo na boca É Aquele amargo da saudade Que perturba Tira o sono E não passa E não passa Não passa Para Eu não vou suportar Toda essa par Meu coração Meu coração Um dia desses Parar Preciso te ver Essa noite Não importa A hora Pra não enlouquecer Marca Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo mesmo o sol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me caça em todas Estações Não sei o que fazer Parece mágica Nós temos um cor Na lua e O mar O sol amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram cruzadas Pra sempre eu serei A sua amada Forró do cupido Pra você se apaixonar Marca Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Aonde a gente ia sempre se amar Imagino mesmo o lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me caça em todas Estações Não sei o que fazer Parece mágica Mas temos um cor Nós temos um cor E estações E estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um cor Nascemos um pro outro E o mar O sol amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas As nossas vidas já Foram traçadas Já Sempre eu serei Sua amada E sempre eu serei O seu amor Forró do cupido Pra você se apaixonar Quem é que vai me proteger? Quem é que vai me proteger? Quem é capaz de me aquecer? E quem vai cuidar de mim? Eu preciso de você Distante de ser feliz Eu procuro explicação E tudo só me leva a crer E é você E é você Meu infinito azul I love you Em outras bocas que eu beijei O teu sabor Não encontrei Desisto Porque não consigo te esquecer assim Não sei fingir Não sei fingir Não sou atriz O seu amor Me faz feliz Já sou forte Já sou forte E demais Eu não aguento Eu me rendo Aonde Aonde quer que eu vá A solidão é como um rio Que eu não consigo Que eu não consigo atravessar Se não tiver o seu amor É o mar De incerteza Invadindo o meu caminho É o avesso É o avesso dessa dor Que eu quero rejeitar Pra mim Cadê você? 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 É forte demais, não dá pra cumprir a força desse amor Eu me rendo Desisto, porque não consigo te esquecer assim Não sei fingir, não sou atriz O seu amor me faz feliz Já sou pobre demais, eu não aguento Eu me rendo Eu sei, não vai ser fácil você me entender Mesmo assim, eu vim pra te falar que eu me rendo, meu amor Eu sei, não vai ser fácil me entender Mesmo assim, eu vim pra te falar Eu sei, não vai ser fácil você me entender Mesmo assim, eu vim pra te falar que eu me rendo, meu amor Forró do cupido, pra você se apaixonar Meu bem, meu mal Você enlouqueceu meu coração em poucos dias Meu novo amor Assim eu pudesse achar um jeito pra te esquecer Mas confesso De todos os amores, aventuras e paixões que eu vivi Você foi a melhor coisa que eu tive Mas também o desencanto em minha vida Não dá pra acreditar Amar quando você me diz Que vai me fazer Um dia eu ando em mais feliz Seu tempo acabou Agora você tem que decidir Ou me assumir de uma vez Ou sair da sua vida Te amo além de mim Mas pra viver assim Na solidão Ah, essa não Mesmo partir do coração Minha paixão Minha paixão A decisão Agora está em duas mãos Assim não dá pra ser feliz Forró do cupido Pra você se apaixonar De todos os amores, aventuras e paixões que eu vivi Você foi a melhor coisa que eu tive Mas também o desencanto em minha vida Não dá pra acreditar Amar quando você me diz Que vai me fazer Um dia eu ando em mais feliz Seu tempo acabou Agora você tem que decidir Ou me assumir de uma vez Ou sair da sua vida Te amo além de mim Mas pra viver assim Na solidão Ah, essa não Mesmo partir do coração Minha paixão A decisão Agora está em duas mãos Assim não dá pra ser feliz Feliz Forró do cupido Forró do cupido Forró do cupido Forró do cupido Pra você se apaixonar Faz Faz o que quiser de mim Faz o que quiser de mim Me deixe só pensando coisas de você Os seus problemas Os seus problemas Você sabe onde resolver As suas crises Seus momentos de loucuras Seus momentos de loucuras Faz meu carinho Seus momentos de loucuras 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 Forró do cupido Pra você Pra você se apaixonar Vai Você já não pode me dar Aquele amor Que me ensinou a sonhar Seus momentos de loucuras Seus momentos de loucuras Seus momentos de loucuras Não servem mais Pra você E já não quer Mais o meu carinho Seusнов Pra você Seus momentos de loucuras Não servem mais Seus momentos de loucuras E confira Seus momentos de loucuras Mas uma saudade vai me torturar Na hora em que você me procura Em outros braços e não consegui me encontrar Você vai chorar e vai sentir o frio da solidão Te perseguindo em cada estação Arrependido, coração na mão pra me entregar Forró do Cupido Pra você se apaixonar Sem você em minha vida Só um rio que secou Noite escura procurando lua cheia Um mau revolto, outro pra beijaria O nosso amor é como um filme Que o cinema não criou A nossa história vai além da ficção O que sentimos é maior que a razão Estranho é o amor Nos faz sorrir, nos faz sonhar Às vezes dói demais Assim é o nosso amor Um barco a vela se enfrentando temporais Até chegar ao paz Forró do Cupido Pra você se apaixonar Nosso amor é como um filme Que o cinema não criou A nossa história vai além da ficção O que sentimos é maior do que a razão Estranho é o amor Nos faz sorrir, nos faz sonhar Às vezes dói demais Assim é o nosso amor Um barco a vela se enfrentando temporais Até chegar ao paz Quero te amar Quero te amar Em qualquer lugar Em qualquer estação De inverno a verão Não dá pra te prender Sou parte de você Estranho é o amor Nos faz sorrir, nos faz sonhar Às vezes dói demais Assim é o nosso amor Um barco a vela se enfrentando temporais Estranho é o amor Nos faz sorrir, nos faz sonhar Às vezes dói demais Assim é o nosso amor Um barco a vela se enfrentando temporais Até chegar ao cais Forró no cupido Pra você se apaixonar Fiquei tão arrasado Quando você me disse adeus Com um simples aperto de mão Você me agradeceu Obrigado por mais uma vez Você não ter sido fiel E foi embora Eu não sei o que é fazer da minha vida sem você Se eu pudesse voltar no passado Pra não te fazer sofrer Não teria ficado com outro Mas te amarei sem pensar Meu Deus e agora Ah, acontece que na hora vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Oh, 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 oh Então a gente começa ao zero Te quero mais que tudo Amor eu quero Volta pra minha pina Ah, 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 ah Seja do jeito que for Não admito perder Tô minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou Ainda amo você Tô minha vida pra ficar com você Seja do jeito que for Não admito perder Tô minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou Ainda amo você Tô minha vida pra ficar com você Forró do cupido Pra você se apaixonar Ah, ah, ah Fiquei tão arrasado Quando você me disse adeus Com o simples aperto de mão Você me agradeceu Obrigado por mais uma vez Você não ter sido fiel E foi embora Ah, ah, ah Eu não sei o que é Coercendo a minha vida Sem você Se eu pudesse voltar ao passado Pra não te fazer sofrer Não teria ficado com outro Mas te magoei sem pensar Meu Deus e agora Ah, ah, ah Confesso que na hora vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço Será que eu não mereço Outra chance Oh, 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 oh Então a gente começa de zero Te quero mais que tudo Amor eu quero Volta pra minha vida Seja do jeito que for Não admito perder Tô minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou Ainda amo você Tô minha vida Tô minha vida pra ficar com você Seja do jeito que for Não admito perder Tô minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou Ainda amo você Tô minha vida pra ficar com você Tô minha vida pra ficar com você Obrigado.